Depois de ter visto agora no clube de Tower, o anúncio de nosso querido Hércules, da forma de como a família Tower vai encerrar esse quinto aniversário do Tower Torneio. Estamos, nada mais e nada menos, com certeza, o melhor de todos os hotéis que existem aqui em Las Vegas. Estamos falando do Cesar Palace, onde nós faremos o torneio, que encerra os cinco anos dessa magnífica convivência de toda a família Tower. Vamos tentar trazer para vocês, de todo jeito possível, o que de melhor tem aqui. Tenha certeza que mais uma vez, Tower Torneio nos vai surpreender positivamente, porque tudo que existe de novo, existe aqui, nesse maravilhoso Cesar Palace. Tchau.